Foi muito prazer aqui quem fala É minha fala pronta pra se expressar E soltar no vento a todo tempo Meus pensamentos loucos pra viajar No instante em que se tornam tão libertos Chego mais perto pra poder te falar Que eu moro num país desgovernado Bem ou mal falado É onde mais quero estar Aqui tem carnaval mulher parceira Que é de primeira o mundo inteiro acha bom Aqui tem carnaval mulher parceira Que é de primeira o mundo inteiro acha bom Senhora bate a panela vazia Dona Maria não tenho o que comer não Tenta explicar pra sua família Tá em Brasília os donos da situação Os que temem a guerra entre a minha fala E suas malas a verdadeira explosão Foi muito prazer aqui quem fala Depois se cala com medo de apanhar Foi muito prazer aqui quem fala Depois se cala com medo de apanhar Foi muito prazer sou brasileiro Eu sou mais um guerreiro Revolução tá no ar Minha arma é um violão e minha fala Que não se cala E nunca vai se calar Eu quero amor, quero paz pra vida inteira Não há barreira que a gente não vá quebrar Eu quero amor, quero paz pra vida inteira Não há fronteira que a gente não vá cruzar Eu quero amor, quero paz pra vida inteira Não há fronteira que a gente não vá cruzar E nunca vai cruzar